Eu tô vendo. Tu é só cagado mesmo, viado. Isso é cagado, mano. Olha, tu pina. Um tiro ridículo. Foi difícil isso aqui, rapaziada. E aí, rapaziada, tamo junto. Ai, ai. Tassi pra tomar um pau. Acho que é melhor o Tassi pra ficar só na Blaze mesmo. Se for Fortnite. Ai, meu Deus do céu. Bora, Foco. Como é que eu... Tassi pra ficar só na Terra. Tassi pra ficar só na Terra. Tassi pra ficar só na Terra. Tassi pra ficar só na Terra.